Essa batida tem nome, é o piseiro do Vitor Nantes e já é sucesso Eu sei que você fala por aí que não, e jura que é de pedra o seu coração Mas na madrugada vem me procurar E era só um lance e uma distração, o meu corpo era sua direção O nosso combinado era não ligar Olha que tá sentindo falta da cama amarrotada, a sopa pela casa O cheiro do amor no ar, o cheiro do amor no ar Olha caiu na madrugada, tu viu que tava errada e tá desesperada Tá louca pra me encontrar, então bebe e vem me procurar E pra cantar comigo, meu parceiro, é um safadão Avisa que eu cheguei pro piseiro, Vitor Fernandes, meu cantor Vem, vem, vem Olha que eu sei que você fala por aí que não, e jura que é de pedra o seu coração Mas na madrugada vem me procurar Eu era só um lance e uma distração, o meu corpo era sua diversão O nosso combinado era não ligar Mas tá sentindo falta da cama amarrotada, a sopa pela casa O cheiro do amor no ar, o cheiro do amor no ar Do cheiro do amor no ar Caiu na madrugada e viu que tava errada, tá desesperada Tá louca pra me encontrar, tão bebe e vem me procurar Mas tá sentindo falta da cama amarrotada, a sopa pela casa O cheiro do amor no ar O cheiro do amor no ar Valeu safadão Valeu Vitor Fernandes, meu cantor Tamo junto Uh Tchau Tchau